É, eu tô indo pro esqueleto, tá? Que esqueleto? Ah tá O esqueleto do outro lado da rua tem um Olha lá Me mata não, filho da puta Preciso de uma arma, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Ah, caramba Meu, derrubou Se possível finaliza Mas finaliza com Cuidado, né? No ferro, filho